Programa Ricardo Holandine.net Oferecimento SafeWeb, segurança da informação Exatron, produtos inteligentes Finger móveis planejados O design europeu com a precisão alemã E Restaurante Prins Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado E Publivar On Alô amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Holandine.net Conosco mais uma vez a doutora Valdeires Maria Xavier Que é da Gonçalves e Xavier Advogados E nós vamos ainda conversar sobre a questão dessa polêmica Todo mundo quer entender o que vai acontecer Que regras novas estão vindo por aí Para quem pretende se aposentar Daqui a pouco Autocenter Pedroso Uma oficina completa para cuidar do seu carro Manutenção corretiva e preventiva Para veículos e utilitários De todas as marcas nacionais e importados Com profissionais qualificados Equipamentos atualizados E atendimento personalizado E atendimento personalizado Faça uma revisão completa Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços Autocenter Pedroso Tradição, confiança e proteção Você encontra aqui Doutora Valdeires, tudo bem? Tudo bem e você, Orlandine? Tudo tranquilo Doutora Valdeires, que confusão Vai, volta O que é que vão fazer? O que é que não vão fazer? Mas vamos tentar trabalhar em cima do que tem Mais ou menos de concreto Temos uma opinião comum, pelo menos Eu e tu Essa reforma devia ter sido feita há 20, 30 anos atrás Com certeza Eu acho que a reforma Se ela tivesse sido feita há 20, 30 anos Hoje ela Hoje estaria mais Suave 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 Até pela expectativa de vida Que aumentou muito E as pessoas E não mudou Como não modificou Agora Virou um embrólio É, nós temos no Brasil Gente, né Valdeires Que se aposentou com 45, 50 anos Errado? Não é razoável Mas é que o pessoal morria com 50, 55 Hoje a expectativa de vida é em torno de 87 anos Então a pessoa recebe muito tempo Aposentadoria E mais A pensão Que já mexeram um tempo atrás Já reduziram o tempo que as viúvas Eventualmente recebem pensão Mas o Valdeires Uma das coisas que é certo Que vai mudar É a aposentadoria por tempo de contribuição Hoje É 35 anos para o homem E 30 anos para as mulheres Até hoje Nessa regra que ainda Vigora Não vai ter mais isso Exatamente A aposentadoria por tempo de contribuição Ela vai ser extinta Ela não vai existir mais com esse nome É porque Vamos imaginar uma situação Roberto Aguiar começou a trabalhar com 20 anos E vou dar até pior Começou a trabalhar com 15 anos 15 anos começou a trabalhar com a carteira assinada E contribuiu toda a vida dele Chegou nos 50 anos Tem 35 anos Pode se aposentar É justo? Pela regra sim Ele pagou os 35 anos Mas com 50 anos Quanto tempo Qual é a expectativa de vida dele? É mais 37 anos Hoje Em 2019 Que é 87 anos Eu não estou discutindo se está certo Está errada a expectativa de vida Mas é que o número não fecha Daí o cara contribuiu De uma maneira Num fundo Que deveria ser todo ele Destinado para pagar aposentadorias Mas ele foi desviado Esse fundo também Falta dinheiro Porque ele foi O dinheiro que era para pagar a aposentadoria O governo fez outras coisas Pagou saúde Pagou outros benefícios Pagou para gente Que nunca contribuiu Nós sabemos Que tem várias pessoas no Brasil Que recebem benefícios Que hoje são pagos por nós Pelo Tesouro Nacional Não é nem pela Previdência O Tesouro Dá o dinheiro E nunca contribuíram Então Essa questão que eu dei do Roberto Cinquentinha Está se aposentando É Uma das coisas que eu acho Que eu acho Que como eu falei anteriormente Deveria ser Ter sido Efetuadas novas regras Só que também A minha opinião É que o Roberto Se ele contribuiu 35 anos Ele tem o direito dele Adquirido Pela regra atual Pela regra atual Só que O salário dele Claro que vai Diminuir um monte Porque o fator previdenciário Vai afetar muito O cálculo dele E quem criou O fator previdenciário Quem criou O fator previdenciário Foi em 2003 2003 Criou o fator 2003 foi criada Uma lei Que criou o fator Inclusive Pensa nas pessoas Que em 99 Foi feita Aquela Reforma Do pedágio Entende? E depois Em 2003 O fator Pessoas que Se aposentaram Nesse intervalo Pegaram Fator E pedágio Foram duplamente Penalizadas Perderam um monte Perderam um monte Perderam uns 50% Faz o cálculo Para ver Qual é a diferença Eu já te perguntei Outro dia Ninguém se aposenta Com 5.850 Ninguém Hoje Hoje são Chegasse a citar Um cliente teu Que pagou certinho Toda a vida Pelo topo E foi se aposentar Nunca Existem algumas possibilidades Alguém que foi contratado Pelo 5 mil e pouco E sofre um acidente de trabalho Primeiro mês Que foi trabalhar Isso é uma É um caso Assim sabe Só para citar Mas não é aposentadoria É aposentadoria por invalidez Por invalidez Mas não É um acidente de trabalho É outro benefício Acidente de trabalho Desculpe Mas consegue Daí consegue o topo Porque não entra Nenhuma incidência De fator Nenhuma regra Mas na realidade Hoje Quem vai se aposentar Com Com 35 anos De contribuição Idade mínima Idade pouca De 53 anos No homem Que é o mínimo Do homem Para a aposentadoria Ah tem mais essa Tem que ter 53 anos A regra Quer dizer que o Roberto Quer dizer que o Roberto Não poderia se aposentar Começando a contribuir Com 15 anos Ele não poderia se aposentar Com 50 Tem que ter 53 Poderia Porque tem ainda Proporcional Aquela história Sabes aquela história Da proporcional Ele poderia se aposentar Se ele tem os 35 Entende Mas existem várias nuances Na regra de transição Nas duas anteriores Que fazem um embrólio De cálculo aí E a pessoa não vai conseguir Ô Valderias Também outra coisa Que está mudando É a aposentadoria Por idade Nós já entramos Invadimos Já na nossa conversa Mas assim Agora vai ser 65 anos Para homem E 60 anos Para mulher Não É Não Aliás Hoje é 65 Para homem E 60 Para mulher A puridade Isto Né Com no mínimo 15 anos de contribuição Para o INSS Isto Então lá O cara que começou A contribuir Com 50 anos de idade Contribuiu 15 anos Chegou lá no 65 Teoricamente Hoje ele pode pedir A aposentadoria dele Pode E vai conseguir Se aposentar Com uma média De 80% Dos maiores salários Já A partir de agora Vai ser Diferente Né Isso Vai ser 65 Anos Homem E 60 Anos Mulher Só que O tempo mínimo De contribuição Muda também Muda 20 anos E Uma 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 regra De 60% Da média Entende 60% Da média Não 80% Mais Ele vai receber 60% Da média Imagina quanto Que vai cair Se alguém É só fazer o cálculo Básico Não existe Mais 100% 100% Da média Ele vai se aposentar Com o máximo 3 mil Véus Quem Contribuiu Com o teto Sim Sim Quem contribuiu Com o teto Sim Porque Imagina que Depois Se tu queres Não queres se aposentar Com Uns 65 anos E E os 20 de contribuição Querem chegar No 100% Vai ter que Contribuir Mais 20 anos Para conseguir O 100% Da média Então o cara Vai ter que Contribuir Até os 85 anos Eu tenho Daí ele se aposenta E vive Mais 2 anos Que recebe Aposentador Por 2 anos A média Nacional 87 Se ele Viver na Região Sul Agora se ele Viver lá Para o Norte E Nordeste Não vai se Aposentar Ele não vai se Aposentar Vai ficar Devendo Aposentar Aliás Vamos ficar Devendo Para ele Mas que coisa É complicado Mas eu vou adereço A gente sabe Que tem que ser Feita a reforma Mas O mais correto É que teria que ter sido Feita essa reforma Há 20 30 anos Se eles tivessem Feito há 20 anos Só para quem Estivesse entrando No sistema Que qual é o problema Hoje Qual é a grande briga Mais uma vez Eles estão querendo Mexer daqui Para trás Para quem Já está Dentro do sistema Porque se eles Fizessem o seguinte Olha A partir de 1º de janeiro De 2020 Para quem Entrar no sistema Se aposenta Só com 70 anos Legal Exatamente Legal Tudo bem É uma regra nova Mas respeita Quem está Dentro do sistema Agora Se eles tivessem Feito isso Há 30 anos Atrás Que olha A partir de agora Quem entrar no sistema Só pode se aposentar Com 65 anos Olha só Quantas pessoas Já estariam dentro do sistema E agora se aposentando E o regime Previdenciário Estaria Mais equilibrado O dinheiro E não desviado O dinheiro Da previdência De aposentadoria Para pagar Outras coisas Nós vamos a um rápido intervalo Daí eu quero falar contigo Sobre fundo de garantia A insalubridade Pensões PIS Tá E a corrida Ao judiciário Antes Que mude A legislação Já voltamos Há mais de 50 anos O restaurante Prince Oferece a seus clientes O original Sanduíche aberto Ocilesa Melanesa Recheado Grelhado Com molho de nata Acebolado Ou alho e óleo Aberto nas noites De segunda a sábado É perfeito Para o happy hour E jantares Entre amigos e família Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 O endereço Pode parecer novo Mas a mostarda Continua muito forte Teleentrega 999 613795 Oi Sou Jean Carlos Santos Diretor e presidente Da Datacentrics Somos uma empresa De cloud computing Especializado Em servidor corporativo Na nuvem Nosso telefone É 51 3021 0300 E nosso site www.datacentrics.com.br É um prazer atendê-lo Será um prazer atender os novos amigos e clientes O melasma Se aborda esse tema muito frequentemente e se esclarece de uma maneira objetiva Que o melasma compromete principalmente mulheres Após a gravidez Mulheres que usam anticoncepcionais por longo período Aí está envolvido um fator predisposição genética Mas falta de cuidado com a exposição ao sol à radiação luminosa Ou seja Ou seja Quem tem predisposição a ter um melasma Que não usa um fator de proteção solar indicado Fatalmente vai aumentar o seu melasma e se tornar mais evidente e mais limitante do seu ponto de vista Até social O melasma compromete principalmente a região frontal Região malar Região supralabial E difere do grau de hipercomia Ou seja De concentração do pigmento E é limitante do seu ponto de vista social E nós hoje dermatologistas lançamos mãos de técnicas Que visam a diminuir e ou eliminar o melasma Dependendo da profundidade E nós temos assim exemplos de casos De pacientes que apresentam melasma E que se submete a nossas técnicas Que são muito boas para o melasma E que tem um fator limitante Isso que eu coloco para minhas pacientes O tratamento do melasma só vai ter sucesso Se contarmos com a cumplicidade do paciente O que que é? É paciente usar filtro solar adequado Realizar o tratamento complementar com fórmulas despigmentantes E de resultado muito bom E hoje nós contamos Um produto Uma cápsula Um tratamento vioral Em que nós prescrevemos uma cápsula O médico dermatologista prescreve uma cápsula A base de um produto Uma resina de um pinus Lá da costa da França Chamado Polipódio leucotomos É uma cápsula com pique nogenal e polipódio leucotomos Que aumenta a fotoproteção É a base de antioxidantes E melhora É um coadjuvante bom no tratamento Antioxidante que melhora não só a nossa pele Nem a proteção fica maior Quanto melhora a saúde das nossas células em geral Meu nome é Fernando Guimarães Sou médico dermatologista Estou à disposição para esclarecimento A respeito do que há de novo no tratamento do melasma Estamos de volta com o programa Ricardo Orlandini.net Conversando com a doutora Valdeires Maria Xavier Da Gonçalves e Xavier Advogados Estamos falando sobre previdência Que é o tema Que deixa todo mundo nervoso dos nervos Como se dizia no passado Doutora Valdeires Eu quero falar Fundo de garantia para aposentados Insalubridade Pensões PIS Mas antes de falar desses quatro temas Eu já queria falar No que eu deixei no final do outro programa Está havendo uma corrida Do pessoal que tem Que está quase lá para se aposentar Para buscar o judiciário Ou buscar Já fazer Pedir administrativamente no INSS A sua aposentadoria Está havendo uma corrida sim Muitas pessoas nos procurando Porque nós fazemos todos os cálculos Todas as possibilidades Mostramos as vantagens e as desvantagens Se for aprovada a regra E tem algumas coisas muito engraçadas Porque alguns Se passar para a regra nova Vale a pena esperar a regra vir Mas é uma minoria Zero vírgula alguma coisa por centro Só que eu gostaria de falar Para vocês que O que eu penso O regime geral da previdência social É um regime contributivo E obrigatório Então as leis Deveriam reger Como tu disseste A partir de agora Fazer para os novos Que fizeram A inscrição agora Quem começou a trabalhar agora É um contrato novo É um contrato novo Uma nova empresa É como se tu fosse fazer Um fundo num banco É um novo fundo É um fundo diferente Paga juros diferentes Toma taxa presente Mas quem tem os contratos anteriores Deve ser respeitado Expeitando o direito adquirido E respeitando as contribuições Expeitando a vida contributiva do segurado E deveria ser feito um estudo Não por pessoas leigas Como está sendo feito em alguns casos Eu acho que tinha que ser Uma união de forças Para fazer um estudo bem feito Viabilizando a previdência É porque a gente sabe Que o grande furo Previdenciário Não é no regime geral Que pega a maioria das pessoas Está nas áreas públicas Algumas mudanças começaram Já lá desde 2001 Com os militares Se cortou alguns benefícios Que os militares teriam 2003 Alguma coisa Em 2013 Eu lembro Que no governo Da Dilma Rousseff Ainda Todos que entraram No regime federal Já não se aposentam Pelo teto Tinha que optar Pelaquele regime De presidência complementar Ganhavam 5 mil O teto da previdência E se quisesse ganhar mais Tem que optar por isso Os anteriores Ainda estão dentro Bom Isso eu acho Que foi Já melhorou Essa situação Mas Se tivesse mudado antes E não pegar Hoje nós temos aí Uma situação De quanto o dinheiro Foi desviado Dos cofres De você Que pagou Para ter aposentadoria Para pagar outra conta Por exemplo Saúde Saúde Não tem nada Que ver com aposentadoria Só que o dinheiro Eles misturaram O dinheiro Essa é a realidade Mas o Valdeires No final de novo Vamos tocar de novo Na questão Da judicialização O que as pessoas Têm que fazer Agora Fundo de garantia Para aposentados Hoje Tem aquela regra É como se tu fosse demitido Quando tu te aposenta Tem aquela multa De 40% Sobre o fundo Tem Como é que vai ser agora? Não vai existir mais Quer dizer O Roberto Aguiar Se não for demitido Até sair a nova lei Ele não recebe Esses 40% Isso aí É Se for aposentado É para os aposentados A regra é Recebeu a tua aposentadoria Cessa o fundo de garantia E tu recebe O que tem No fundo O que está depositado E o que tem Os 40% Não recebe E não precisa mais A empresa depositar Os valores Do teu trabalho Legal Insalubridade 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 também muda O que tem de gente Que tem trabalho insalubre Vamos pegar só a área médica Só ficar aí Hospitais Clínicas Só ficar aí Porque tem tantos outros serviços Que também tem insalubridade Mas vamos ficar só nessa área Vamos falar Limpeza Por exemplo Como é que é Hoje tem Insalubridade Hoje todo o ambiente insalubre Recebe Ou se aposenta Com uma regra Que é 15, 20 e 25 anos Conforme a atividade Mais E ou aumenta A conversão Por tempo de contribuição Cada ano Homem 4 meses E cada ano Mulher 2 meses Porque é 1,4 e 1,2 Mas não vai ter mais Não vai ter mais Vai trabalhar Na área Tu vai trabalhar Num hospital Quando tu vai te aposentar Aqueles 30 anos Que tu lá Não vai contar Mais um x Mesmo que foi afetado A sua saúde Pela incidência De vírus Bactérias Ou Nas áreas Carboníferas Ou nas áreas De Mecânica Em qualquer área Vai ser extinta Não vai existir mais A insalubridade Isso Tá Hoje O viúvo ou viúva Segue recebendo O mesmo valor Que o falecido recebia Tá Recebia lá Dois salários mínimos Tá Eu morri Deixo os dois salários mínimos Pra minha esposa Isso Como é que vai ser A partir de agora A partir de agora Vai ser 60% Eu vou deixar 60% Pra quem receber A minha pensão Entende? Não vai ser mais 100% Ninguém vai mais receber E 10% Pra cada dependente Que ficar Por exemplo Se eu tiver dois filhos Cada um recebe mais 10% Enquanto estiver Naquela idade Exato Até os 24 21 anos 21 21 Se estiver Estudando E estudar na faculdade Até os 24 anos Exatamente Mas então Em tese até os 21 anos Quer dizer A viúva fica com 60% Tem um filho E vão ficar com 70% Como se 10% Tu podia Tu conseguia pagar A educação desse filho Só que tu Gente É que tu contribuiu Pra receber isso Exatamente Esse é o problema É que assim Eu não tenho nada Contra Do daqui pra frente Tá Que o 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 Regime Seja uma regra Diferente Eu acho injusto Tá Que pessoas Com a nossa idade Vocês estão Assistindo aí Que contribuem A mais de 30 35 anos Que estão No limiar De se aposentar Vem uma nova regra E de Peraí Só um pouquinho Tudo que tu pagou Pra trás Esquece Que nós vamos Ficar com isso aí Pra pagar Tudo que a gente Fez errado E tentar pagar O que a gente Fez errado Pro futuro Não Para com isso Mas pensa bem Olha só É a mesma coisa Que você Comprou todos os ingredientes Pro seu bolo Que é aposentadoria Que é o bolo De aniversário Compraste todos os ingredientes Chega na hora lá O teu bolo Vai vir só com a metade Do bolo O resto O resto Comer o bolo Comer o bolo O Roberto O Roberto Está com uma pequena Calosidade Abdominal Que maldade Que maldade Mas ele tá bem Tá bem A calosidade ali O PIS também Estão mexendo no PIS Exatamente Não vai ter O PIS hoje A média salarial Até dois salários Quem recebe até dois Recebe aquele salário De bônus Bônus de Anual Anual Não vai mais receber Vai receber Não pode passar A média Não pode passar De um salário mínimo Pra receber Ou seja Quem recebe um salário mínimo Ainda receberá Um outro salário mínimo Isso Mas quem recebe até dois Não mais Quem receber um salário mínimo E um centavo Já não recebe mais Valderest Por isso que Essa corrida Ao judiciário Agora Muita Porque todos Estão Receosos Das mudanças E além de receosos Querem saber Qual a sua Real situação Hoje Quer fazer as contas Quer fazer as contas Quer saber Ah eu tenho Trinta anos Mas e se eu tenho Cinco de rural Se eu tenho insalubridade Eu posso provar Não posso provar Todas essas situações Tá sendo vista Agora Tá todo mundo Correndo atrás Para ter uma segurança Também Eu vou dar um exemplo Tem uma pessoa que Trabalhou Na oficina mecânica Como faxineira Ou Num hospital Ele trabalhou durante Dez anos Isso aí E daqui Tá faltando Quatro anos Para ele Entrar na regra Ele tem uns quatro anos Só que ele não sabe Não sabe Porque ele tem insalubridade Exatamente Que esses dez anos Que ele trabalhou nessa área Ele conta Quarenta por cento a mais Quarenta por cento a mais Todas as pessoas Inclusive em rural Tem pessoas que vieram Do interior E não sabem Que podem Há desde os oito anos Agora Oito anos de idade Existe uma ação civil Pública Que foi julgada Pelo TRF Que determina Que há oito anos Falamos já Outras vezes Sobre o trabalho infantil Que antes era Considerado Inconstitucional A regra Tinha que ser dos doze Não, mas agora Agora se reconhece Desde os doze Do oito E às vezes Os clientes chegam Ai, mas eu tenho Dos oito até os quatorze Mas imagina São cinco ou seis anos Aumenta muito Se tu tem trinta Tu tem trinta e um Tu tem trinta e seis É Não, é bastante coisa Doutora Valdeiresa Até uma próxima Muito obrigada E vamos lá Sempre dando essas dicas Assim, importantes Nesse momento Que estamos vivendo Uma transição Que eu sou favorável Mas assim Daqui pra frente Não mexe Na minha poupança Só isso Só isso Até um próximo programa Há mais de cinquenta anos O restaurante Prince Oferece a seus clientes O original sanduíche aberto Ocilesa milanesa Recheado Grelhado Com molho de nata Acebolado Ou alho e óleo Aberto nas noites De segunda a sábado É perfeito Para o happy hour E jantares Entre amigos e família Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 O endereço pode parecer novo Mas a mostarda continua muito forte Teleentrega 999 613795 Auto Center Pedroso Uma oficina completa Para cuidar do seu carro Manutenção corretiva e preventiva Para veículos e utilitários De todas as marcas nacionais importados Com profissionais qualificados Equipamentos atualizados E atendimento personalizado Faça uma revisão completa Comprove a eficiência E a qualidade dos nossos serviços Auto Center Pedroso Tradição, confiança e proteção Você encontra aqui E atendimento personalizado Com proveito Com foco leadership Isaías Lozante Qualificio Luz Emólicina Emólicina Com 持戶 Emólicina 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 triana A CIDADE NO BRASIL